Música Fala galera, tá com você mais um vídeo E hoje eu vou organizar minha penteadeira com vocês Porque tá uma Assim Porque assim, é como eu dei recentemente Eu não coloquei as minhas maquiagens Nem nada, que tudo vazio E aí tipo, ontem eu dei uma limpadinha Aí tipo, hoje eu só vou Guardar as minhas coisas e tudo mais É tipo, é pouca Mas é muita coisa, sabe? Aí tipo, tem umas coisas que eu tenho que guardar Que eu tenho que saber qual grafito que eu vou usar mais Eu vou gravando pra vocês De um revisão, de um pão E aí depois eu mostro o final aqui Mas eu tô conversando aqui com a Isabela Tô conversando aqui com a Isabela Que eu ia me liberar daqui a pouco É que Assim, todo dia a gente tá conversando por chamada de vídeo E tudo mais Aí tipo assim O que mais fazer na quarentena Sendo que conversar com a sua prima por chamada de vídeo Arrumando a penteadeira, né? Só isso que eu tenho pra fazer Pois é, aí daqui a pouco ela vai me ligar Porque eu tava ligando pra ela agora Pra gente conversar e tudo mais Enquanto eu tava gravando pra vocês Aí tipo, ela vai me ligar daqui a pouco Porque ela tá dando alguma coisa lá E aí Enfim Quando ela me ligar eu mostro aqui pra vocês E é isso Eu vou arrumar aqui Vou começar a arrumar aqui A gente tá ligando pra Isabela Olha aqui Ela tá Ela tá Olha aqui Olha aqui, olha aqui Fala aí pro pessoal Fala aí pro pessoal Tá gravando Ela me manda pra tenteadeira Aí eu senti a gente Eu tô achando aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Eu achei que eu não vou fazer Eu acho que eu vou tirar alguma coisa Não sei Tô começando aqui com a Isabela Ela tá Penteadeira Daqui a pouco eu mostro pra vocês Que no caso assim Ai meu Deus Gente, olha isso aqui Enquanto a gente tava conversando ali na penteadeira Olha o que a safada tirou print Eu vou tirar print Eu fui fazer uma pose que eu achei esse óculos perdido Tipo Eu achei perdido, sabe Nas minhas coisas Junto com as minhas coisas da penteadeira Ela colocou E a bandida tá quebrada Aí eu fiz essa pose Bem Né Né Agora eu vou mostrar pra vocês Como ficou minha penteadeira Assim Assim Tem muita coisa Muita coisa Que Que ainda falta A maioria das coisas Tava Guardada de uma bolsa, né Só que ainda tem Algumas Tem poucas coisas ainda Sabe Tipo Mais bijuteria Que tá guardada em caixa Né Então tipo Eu ainda não abri as caixas Eu vou abrir um dia que eu arrumar o meu armário Aí eu vou abrir e tudo mais E agora eu vou mostrar aqui como ficou Essa gaveta daqui Ó Que aí tipo Aqui tem Tem pomada e tudo mais Aqui são algumas bijuterias Que quando eu abrir a caixa Eu vou colocar as outras O resto das bijuterias aqui Aí aqui tem beauty blender E que que é isso, gente? Beauty blender com botonete Aqui blush com cílios Aqui vários meus Vários batons Aí aqui são glitter Rímel com delineador Aqui pra prender cabelo Base e tudo mais Aí tipo Desse lado É mais coisa aleatória mesmo Sabe Tipo Aqui Tem algumas coisas pra fazer Penteado Aí com um copo Sei lá Aí aqui algodão Aqui Rizinha Uma lâmpada Ó Tipo Um óculos Colomatizando Que a gente sempre se ativando Mas no caso eu Sempre me upendo Aí tipo Aqui tem uma capinha perdida por aí Aqui são vários Dos meus brincos Favoritos e tudo mais Tem até um relógio perdido aqui Mas enfim Ainda falta Aí depois eu vou colocar também Aí tem um negocinho pra fazer maquiagem Outro óculos Várias conchas que eu coloquei aqui Que eu não tinha lugar pra colocar E aqui são tipo eletrônicos Sabe Fio de carreira Porta-arte Fone de ouvido Muitas coisas Aí na penteada mesmo Eu só vou deixar Essa luminária Isso daqui Eu vou tirar depois Eu só vou deixar Isso daqui Que eu vou ficar Do ar-condicionado E esse treco pendurado Senão fica caindo toda hora No caso Mas enfim Essa minha penteada Eu coloquei As lâmpadas também Ou mais cedo Gente, esse foi o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o like Pra me ajudar E é isso gente Até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau